Olá, bom dia pra você. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2017. Eu sou Renata Corsini e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, detalha daqui a pouco o Plano Nacional de Segurança Pública lançado ontem. Entre as medidas anunciadas pelo governo está a construção de cinco presídios federais. Vamos então ao Palácio do Planalto saber as informações com Thaisa Dias. Oi Thaisa, bom dia pra você. Bom dia Renata, bom dia a todos. O Plano Nacional de Segurança Pública envolve vários setores do governo. Ontem, antes do anúncio desse plano, o presidente Michel Temer se reuniu com o núcleo institucional do governo para discutir as ações de segurança. Na reunião ele falou sobre a necessidade do trabalho integrado entre os estados e a União, prestou solidariedade às famílias dos presos mortos na rebelião em unidades prisionais do Amazonas e ainda anunciou medidas para o sistema penitenciário. Eu acompanhei essa reunião, vamos assistir. Participaram da reunião com o presidente, ministros e parlamentares. Na abertura do encontro, que discutiu o Plano Nacional de Segurança Pública, Michel Temer falou sobre a rebelião em unidades prisionais do Amazonas. Ele prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Quero mais uma vez expressar a nossa solidariedade com aqueles familiares que perderam os seus entes nesse terrível episódio de Manaus. O presidente Michel Temer disse ainda que apesar da Constituição Federal estabelecer que a segurança pública é responsabilidade dos estados, os fatos mostram a necessidade de um trabalho integrado entre os governos estaduais e a União. A União há de ingressar fortemente nessa matéria, porque volto a dizer, embora repetitivamente, que hoje a questão da segurança pública, embora cabível aos estados, na verdade ultrapassou os limites do estado e gera uma preocupação nacional. Portanto, nós teremos aqui recursos hipotecados a essa matéria, sem naturalmente invadir a competência do estado. É claro que o policiamento ostensivo, o cuidado com a questão penitenciária é competência dos estados. Não vamos invadi-las, mas vamos estar presentes com o auxílio federal em todas essas questões. O governo federal tem dado atenção ao sistema penitenciário. Na semana passada, foram repassados aos estados R$ 1,2 bilhão de reais para a construção e melhoria dos presídios. E ainda neste semestre, vão ser liberados mais R$ 1,8 bilhão de reais para a construção de novas penitenciárias, aquisição de equipamentos e outros gastos. E as novas unidades deverão ser construídas com prédios separados para abrigar os presos de acordo com o crime cometido e o tipo de pena. E depois dessa reunião, os ministros da Justiça, da Defesa e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência conversaram com os jornalistas sobre as medidas do Plano Nacional de Segurança Pública. Ele tem três eixos principais. A redução dos homicídios, dos feminicídios e da violência contra a mulher, o enfrentamento ao crime organizado e as melhorias no sistema prisional. Entre as medidas previstas está a criação de um núcleo de inteligência policial para captar informações sobre o narcotráfico e o crime organizado. Redução de homicídios, combate à criminalidade, ao tráfico de drogas e armas, modernização dos presídios. Tudo isso com cooperação e integração entre os governos federal e estaduais. São esses os princípios que vão orientar a execução do Plano Nacional de Segurança Pública, anunciado pelo governo federal. E para colocar em prática o plano, uma série de medidas serão tomadas. Uma delas é a criação de um núcleo de inteligência nos estados para levantar dados sobre o narcotráfico e o crime organizado. Esse núcleo de inteligência policial, ele vai contar com agentes da inteligência da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar, da Polícia Civil, do sistema penitenciário e da ABIN para conjuntamente, de forma integrada, captarem informações, levantarem dados ligados aqui, é importante dizer, diretamente e especificamente esse grupo, esse núcleo de inteligência policial, a questão do narcotráfico, do crime organizado. Para reduzir o número de presos provisórios serão feitos mutirões de custódia. Hoje, cerca de 40% dos detentos provisórios no Brasil ainda não foram julgados, enquanto a média mundial é de 20%. Se nós olharmos o sistema penitenciário de uma forma racional, aqueles que não necessitam estar, aqueles que não praticaram crimes com violência ou grave ameaça, penas restritivas, uma restrição. E é possível rapidamente retirá-los com mutirão de audiência de custódia. O Plano Nacional de Segurança Pública vai contar com cinco novos presídios federais de segurança máxima. Hoje, no Brasil, existem quatro. O investimento nas novas unidades vai ser de 200 milhões de reais. E equipamentos de segurança, como escâneres e bloqueadores de celulares. A compra desses aparelhos tem custo estimado de 230 milhões de reais. Já para combater o crime nas fronteiras, o investimento previsto é de 450 milhões de reais neste ano. O dobro do ano passado. Esses recursos vão ser utilizados pelo CISFROM, sistema de radares que monitora os mais de 15 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil com todos os países da América do Sul, menos Equador e Chile. A Operação Ágata, que combate delitos na fronteira, também vai passar por mudanças previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. A Operação Ágata 2, que vai ser operada, lançada este ano, ela, em primeiro lugar, ela será contínua. Ela será contínua. Ela não vai ter um período só. Segundo lugar, ela vai atuar de forma imprevisível. Ou seja, vai explorar o elemento surpresa. Terceiro lugar, ela vai se apoiar no sistema de inteligência das Forças Armadas, mas também da Polícia Federal, da ABIN e de outros mais, para que se possa realizar operações cirúrgicas onde você tem a cadeia do crime estruturada e, sobretudo, na sua coordenação. O investimento em inteligência é outro ponto central do plano. Trata-se de um passo extremamente importante e corajoso, integrado de todo o esforço de todas as agências de inteligência e de todas as instituições de segurança pública, convidados aí os estados, para buscar o mal nas suas raízes. Ou seja, o crime organizado transnacional e para que se evite, se elimine e se evite, no futuro, a reorganização de grupos que possam perpretar o que aconteceu em Manaus. A partir deste ano, as instituições públicas de educação superior que adotam o sistema de seleção unificada, o SISU, terão mais flexibilidade na utilização das notas do Enem. Funciona assim, as instituições vão poder exigir dos candidatos para determinado curso e turno, uma média mínima referente às provas do Enem ou vão continuar indicando uma nota para cada uma das provas. Essa mudança pode beneficiar estudantes que conseguem média considerada adequada pela instituição, mas tem desempenho inferior em alguma das provas. Para outras informações, basta acessar sisu.mec.gov.br. E termina hoje o prazo para o empregador doméstico pagar o documento de arrecadação do E-Social referente a dezembro. Nesta sexta-feira, também é a data limite para o pagamento do 13º salário dos trabalhadores domésticos. Depois disso, os documentos passam a ser emitidos com multa. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho